Música Passei a noite inteira, espero a puré Mas ela me deixou aqui tão só Não saiba de uma coisa, não me dan E na passeia, guarde o cheiro, eu vou me chamar Música É, tá dando isso Baixão, cara, baixão começou No dia 7 de abril de 2010 A gente completou agora 5 anos A gente fez 5 anos de banda, trio Foi uma loucura Começou como trio Baixão Hoje a gente se apresenta como só Baixão, a banda e tal E cara, foi muito maluco Tudo por conta do Timba Que juntou essa galera, que aproximou Foi tudo muito rápido assim Uma brincadeira, um ensaio, uma coisa Encontrei o Lupinhas E aí com outro vocalista Encontrei o Betão, que eu já conheci há muitos anos Com dança, com outras participações de banda E aí o projeto tá seguindo aí Tá bom demais, tá Tudo muito bom, muito feliz E tá continuando essa história De 5 anos Agora completou o dia 7, né? Exatamente É, miga, fazia cuidado de assédio Isso mesmo, criador Criador é isso E hoje estamos em criaturas E então, a minha entrada foi desse jeito também, né? Rápido Foi rápido assim Eu trabalhando, fui curtir o fomol E aí, olha, hoje vai ter uma canja Aqui E eu falei, é assim, desse jeito mesmo É, você vai fazer a canja E vamos fazer aí o grupo Então eu entrei, mergulhei E porque eu amo E porque acreditei também, né? Canja, essa aqui é o Tabo É, a gente nem se conhecia É, na real Tava olhando, tava se vendo Se conhecem há mais de 10 anos, sei lá E aí, eles se conheceram nesse dia da canja Eu tava presente, era um domingo Aí, vi uns caras malucos tocarem E foi muito louco Porque esses caras tocaram E na segunda-feira, toca meu telefone Fala, cara É, ô, o que que tá falando? Eu tinha que mandar seu fone e tal Eu, beleza Quem é? Aí ele, não, cara Eu tenho um projeto E queria montar uma banda E, pô, fiquei sabendo que você ia usar bombeiro Tá saindo banda Falei, ah, cara Você tem 5 minutos pra gente conversar? Falei, tem, é, tranquilo Peguei e saí pra atender ele, né? Aí, 45 minutos depois A gente fechou o ensaio E aí foi bem isso No dia 7 de abril A gente fez o primeiro ensaio E fez essa loucura E aí, uma coisa muito louca Que aconteceu com o Baixão Em Curitiba Foi que O Baixão veio pra cá Antes De ganhar o festival Que foi em próprio 2010 Quatro meses depois Depois que a gente se juntou A gente foi participar do festival A gente ganhou o festival Com a música Simplesmente Sangrá Que era dos vocalistas Do Chan E, cara Foi muito louco Muito maluco Porque a galera daqui E é quando entra o nosso querido Rafael Emílio Recém-chegado no Baixão Recém-chegado, recém-nascido É novo no forró Mas tem uma história dele Tem uma história Forró é recém-nascido E só alegria, né, cara Fazer um som com esses caras aí Que chegaram até a minha vida Por intermédio De um baita músico Cabel Pinheiro Proficionista E a gente foi numa festa De uma amiga em comum E aí Já tava no final da festa No parque e tal Pô, pegou o violão E eu fiz um Gonzaga, assim E conhecia muita pouca coisa De forró Fiz um Gonzaga E ele tava lá E vi que ele curtiu e tal E uma semana depois Olha, tem uma rapaziada Super do bem, amiga Que tá precisando Se renovar E aí Aconteceu Poxa, massa, massa E eu tava há muito tempo Querendo Conhecer esse universo Assim Que faz parte De nós todos Brasileiros, né Tá aí no sangue Na veia Assim, querendo ou não E Deu certo A gente tá Há dois meses aí fazendo E tem muita coisa A se fazer ainda Tá uma delícia Esse forró Vamos continuar Essa coisa boa Como que pode uma segura sem danada Te ver assim Não vai orar Não pode mais voar Não pode mais cantar Não pode mais ver assim Me forando ao teu lado Eu quero ir embora Andar pra trás A minha vida não me mexe em nada Mas eu tudo bem sou capaz De tirar você do meu peito Estou satisfeito Por você me dar Porque eu amo mais E aí é muito louco Essa entrada do Rafael Que vem do forro Que não é do forró Porque o baixão sempre tocou forró Mas ninguém nunca disse que era Oh, forró Você falou Nossa, cara Vocês são meio rock Meio sei lá Não é forró A gente sempre foi Mas é baixão Já que não tem definição Chama de baixão Tá ótimo E aí ele entra com uma pegada muito louca Que ele entra tocando Contrabaixo também E isso causa uma tremenda reviravolta Porque um contrabaixo causa Causa muito Como eu posso dizer Preenchimento E isso faz a música enriquecer Então com essa coisa acontecendo O Rafael chegando no baixão A gente pretende agora sentar E rever algumas coisas Que a gente já tinha em projeto E conseguir unir isso Para até o final de 2015 A gente ia lançar um novo CD Com novas músicas Composições O Rafael também é compositor O Betão agora está se arriscando A compor também O Tim Baleiro também está arriscando A ver as coisas Todo mundo inovando Inovando Para fazer esse trabalho maravilhoso E aí é isso, cara Alguém Alguém Sei lá Tem algum especial A pergunta que não quer calar Quando é que você vai fazer a barba Isso aí foi uma promessa que eu fiz Prometi que eu só ia fazer a barba No dia que não me perguntassem mais Aí não vai fazer Não, é muito louco A gente fica feliz demais A gente trabalha como esse Agradecer a Casa do Mando Forró Lado B A gente sempre faz essa coisa De lado B e tal Clique Fotografia também Que é Trabalho maravilhoso Cliques Cliques A gente vai por partes É, um clique Falou de novo Agora é clique Mas é isso, cara Muito obrigado mesmo E Vamos embora de som Eu tenho muito Seio Pra poder beber Beber o teu amor E ficar junto com você Eu tenho muita fome Pra comer você Só um pouco Teu sabor Pode me satisfazer Você E os raios Podem cair Nem tempo E nem me sinto Para que eu sinto Por ti Você Tem a pura beleza E também o coração Ela é a minha Branca Vada Linda Em botão Você Rodou E eu Veio Desenção Com a tua Sapatilha Tá buscando Uma emoção Aqui no nosso A gente Brinca De paixão Tu Foi na verdade Reina É nossa Pouco No coração Você Rodou De Ano Sem Desenção Tu E a tua E a tua Sapatilha Adicionando Uma emoção Aqui no nosso Mundo A gente Brinca De paixão Deus Na verdade Reina Nosso amor No coração Então No coração Em Tchau, tchau.